Eu sou super fã do Chico Buarque, ele pra mim é o maior compositor brasileiro, então eu, sim, não teve muitas coisas engraçadas, teve muitas emoções na verdade, porque me emociona muito ver o Chico sempre e, poxa, eu fiquei maravilhado com o show, super, super emocionado, então, sim, foi emocionante. Logo que eu saí, eu recebi o telefonema me falando que o laboratório já sido suspenso, então foi um mix de emoções muito grande.